Tua Loietto Music Eu moro, sou de cama, tu não queres um meme Esse é uma destrama, mas acredita Tu és a minha última paragem Não tem se eu não sair do teu lado, não Estou nas nuvens, estou numa viagem Eu não quero mais sentir meus pés no chão Dizes que não queres ser outra ex, ex Mas o homem posa mal, sempre next, next Não quis ser mais uma história Na boca do mijão Mas eu vou te tratar bem, baby Tu só tens que confiar Vou te tratar bem, baby Contigo não vou brincar Eu vou te tratar bem, baby Tens tudo pra eu não errar Podemos e sou, não me importou Eu mesmo vim pra ficar Chora e vem me explicar o que queres que eu te dou Estás com a minha ficha, nem que eu queres, eu não vou Nossa, tu é massa, vou te amar com raça Já não tô na caixa Dei que nem carrasse on you Got me so high Nem preciso ganjar pra ver o sky Só preciso mesmo do teu love in all night And that's okay, that's alright Porque tu és a minha última paragem Não tens eu não sair do teu lado, não Estou nas nuvens, estou numa viagem Que eu não quero mais sentir meus pés no chão Dizes que não queres ser outra ex, ex Mas o homem posa mal sempre next, next Não quis ser mais uma história Na boca do mijão Mas eu vou te tratar bem, baby Tu só tens que confiar Vou te tratar bem, baby Contigo não vou brincar Vou te tratar bem, baby Tens tudo pra não errar Podemos e sou Não me importou Eu mesmo vim pra ficar Queria, mas não podia dizer que sim Escondi o que senti porque já sofri Chegaste com um som que eu nunca ouvi É tanta harmonia que hoje tens o melhor de mim Juro que nunca me senti assim Provei, gostei, vici em ti Sei bem que tens várias na tua lista Mas em mim vês o amor da tua vida Se fores eu sinto falta Já não importa nada Sem ti Sem ti Sei o quanto tu amas Apagar as chamas Em mim Sabes que não vivo sem ti Ai 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 Amor Ai 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 Amor Ai 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 Quando eu vejo os meus olhos Eu vejo o teu rosto Te esqueci, meu amor Juro eu não posso Te amar é uma doença E também minha vacina Quero ser teu garoto Vem ser minha menina Não tô a aguentar É Preciso de ti pra me amare Sem você, my baby, fico male Nossa história tendo até um final feliz Não tô a aguentar É Preciso de ti pra me amare Sem você, my baby, fico male Sem você, my baby, fico male Nossa história tendo até um final feliz Estou a ler a tua music O nosso combinado sempre foi Sinceridade Quando menti fosse preciso dizer a verdade Mas o poema não foi esse, não aconteceu Já voltaste a casa com batom que não era o meu Camisinhas escondidas no teu tablet Assim que és do combate contra o HIV Queria dar-nos outra chance Mas eu tenho medo De continuar no mar do luto A jurar no erro E aí tu vens com essa cara de eu não fiz nada Mesmo brava não resisto Sou beijada Parti-se tudo cá em mim Careço de obra Já não confio em promessas Quero provas Quando fecho os meus olhos Eu vejo o teu rosto Te esquecer, meu amor Juro eu não posso Te amar é uma doença E também me avacina Quero ser teu garoto Vem ser minha maninha Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você, my baby, fico male Nossa história tendo até um final feliz Não tô a aguentar Preciso de ti pra me amare Sem você, my baby, fico male Nossa história tendo até um final feliz Não tô a aguentar Sem o meu melhor Sem hesitar Um dedo de amor Deixei o meu eu pra depois Sem relevar Minha existência entre nós dois Sabes quantas vezes chorei Para ver-te sorrir Eu dava tudo, mas tu me amarei Sabes? Sabes? Abro mão de nós dois Se for só sobre ti Amo-te muito Amo-te muito Mas amo mais a mim Será que vou ter de te perder Para me encontrar E ser feliz Sim, ser feliz Será que vou ter de te perder Para me encontrar E ser feliz Sim, ser feliz Sabes quantas vezes chorei Para ver-te sorrir Eu dava tudo, mas tu me amarei Abro mão de nós dois Se for só sobre ti Amo-te muito Mas amo mais a mim Será que vou ter de te perder Para me encontrar E ser feliz Oh, e ser feliz Será que vou ter de te perder Para me encontrar Para me encontrar E ser feliz Oh, e ser feliz Será que vou ter de te perder Para me encontrar E ser feliz E ser feliz Para me encontrar E ser feliz Onde ser feliz Oh, e ser feliz Será que vou ter de te perder Tuas faltas de respeito Não paraste a me magoar Bem tudo tem um fim Já cheguei ao limite Eu te amo Mas eu sinto em dizer Que amo mais a mim Eu achava que não Podia ficar sem o teu tocar Mas eu prefiro terminar Eu prefiro te deixar Tu só estás a provar Que não cabe este para ficar Eu não vou te ensinar Como tens de te comportar Tentei vários avisos E te ignoraste Tentei te mudar E só decepcionaste Já não dá Eu já não vou me humilhar Baby, fale então Deixa do jejum Sinceramente Já estou farto de confusão Quero estar contigo Mas tu queres a razão Se te deixe a calma Tá bom, baby, tem razão, baby Tira a tua mão Tiro-te do chão Fora é muito tudo Pra acabar com essa pressão Bandido rouba Vejo que eu dei fora de questão She is getting free Que eu dou uma da machão, baby Tenta-me escutar Confusão contigo Eu não quero mais Se tu joguei, baby Eu vou cortar Porque eu juro, baby Não dá dá Mas eu prefiro te apurar Já não vou tolerar Com as faltas do respeito Não para, estou a magoar Bem todo dia em fim Já chega ao limite Eu que amo Mas eu sinto em dizer Que amo mais a mim Eu achava que não Podia ficar sem o teu tocar Mas eu prefiro terminar Eu prefiro te deixar Tu só estás a provar Que nunca viste pra ficar Eu não vou te ensinar Como tens de te comportar Tentei vários avisos E tu ignoraste Tentei-te a mudar E só decepcionaste Já não dá Eu já não vou me humilhar Eu já não vou me humilhar Eu também quiseste E ninguém é forte Porque quando falo de amor Vem na minha cabeça Ves tu que apareces Nem quero até ditar Que eu estou apaixonado Que eu gosto de ser Quem sou ao teu lado Mas eu sei que bem No fundo tu sabes Muito bem que a verdade Sei que eu estou até morrer De que eu estou a te morrer Oh, eu já estou a te morrer Quando eu estou a te morrer Baby, é verdade Eu estou a te morrer Eu estou a te morrer Fala disto, tu podes ficar mais Uma noite depois, sempre que tu vais Oh baby, não consigo ficar sem pensar Tudo o que vejo me faz lembrar de ti É diferente o efeito que dizem É difícil quando tu não estás Vai lá, diz que ficas mais Toca no meu corpo como sempre Depois diz-me o que tu sentes Diz que ficas, não aguento mais Ninguém faz como tu faz Só tu, baby, és capaz Oh no, no Fica mais um pouco Me abraça mais um pouco Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Me abraça mais um pouco Me toca mais um pouco Não me deixe assim E vai lá, não me deixe assim Cheiro, já não cheiro com o vestido Uma só pra cheirar, já não deu Corre, já não é cor e brilho Já não é brilho, baby Tipo o toque deu Assobi o brando pra pagar um lamber, lamber Percebi que a moça é do meu saizê, saizê Mas eu que sou tímido, um pouco destímido Quero, mas não manifestei Mas depois se o assustei Já está Ela própria pediu pra dançar E devido a acasal eu implorei Por favor, bem, não para de mexer Quero ver a cabeça de baixo a se mexer Quero ver, quero ver, quero ver Tudo o que eu mais quero é te fazer perceber Que o teu barriluco quer me fazer enlouquecer Eu só te peço Não para, não para, não para, não para, não para, não para não, não para não, não para não, bem Não para, 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 não para Seja o meu assunto Ora, estamos bem, ora vem dizer que eu não te curto Mas tô cansado dessas tuas paranoias há muito tempo Que vejo que andas um pouco insegura Com medo que eu te droga contra as miúdas E essas miúdas Fazem de tudo pra ter o teu boy Ah, don't change you for anyone Só tenho olhos pra ti, baby Se tu focas em mim Mas vê que vai ser melhor assim Melhor assim Eu sei bem que tu tens medo e vejo isso nos teus olhos Eu sou teu e baby, I told you Relax que eu não te troco Que tu és a minha queen, baby Yeah, yeah Meu queen, baby Tu és a minha queen, baby Yeah, yeah Meu queen, baby Companhia, companhia Estás a ver o que não viste antes Sei Cuidado com as peças, vê se deu xadrez Eu te avisava, eu te avisava, eu te avisava Fantasiar o teu presente não faz ver Não quero isso para mim nem pra ninguém Eu te avisava, eu te avisava, agora o karma Ela não vai te avisava, eu te avisava, eu te avisava, eu te xuava Oh, karma Me procurar em lugares onde não guardas Oh, karma Não faça ela odiar quem não o conhece Com jeito entrei-se e as sombras ninguém merece Ela não tá no meu ai, no meu ui, no meu tchau Ela não tá no meu ai, no meu bonde, no meu tchau Ela não tá no meu ai, no meu ui, no meu tchau Ela não tá no meu ai, no meu bonde, no meu tchau Não consigo mais viver sem estar entre os braços Amor, faz isso difícil parecer fácil E o frio, o calor Contigo tudo é leve, deixa-me dizer Que não quero acordar Deste sonho bom Não me deixes sentir saudades Não vou conseguir te amar, é tão bom E se for mentira, diz-me já a verdade Porque não vou conseguir te amar, é tão bom Não custa nada Não, 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 não Apenas um abraço, damos um abraço Não custa nada Olá, 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 te quero ouvir Não é assim, não, 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 Safety É plana explicar, como vai ser Não quero falar mal, vou-te dizer Todo mundo viu mal o que eu quis ter Só queria mais amor Vamos vencer, e sei que tu sabes que eu sou pra valer Eu sou pra valer, eu sou pra valer Não vou parar até ver Beba, vou voltar até um beijo teu ter Trabalhar, bombar, amor só pra entreter Beba, vou te amar até tu te aborrecer Porque tu és minha boca, I can't live without you You're so beautiful, you make my day boob Meu pedaço do céu Beba, vou te amar até tu dizes que eu sou teu Eu sou teu Olhar de estrela, brilho do sol, tamanho do amor Quem é esta que me atrofia? Clareza no escuro, expressão no infinito amor Que me conquista Sorriso alegre, presença tão linda, minha flor Te estou seguindo, amor à primeira vista Me sinto então da Valera Valera, Valera No bairro sou palão dela Dela, dela Esta dama da novela Juro vou morrer por ela Me sinto então da Valera Valera, Valera No bairro sou palão dela Dela, dela Espada armada novela Juro vou morrer por ela Eu me esportar bem Parecer Que eu estou bem decidido Vou sofrer Vai doer E eu não sei se eu consigo Mas é bem melhor Faz-me dar razão Que é um grande Que é um grande Tua Loietto Music Tenho o medo de acordar amanhã E sentir a tua falta Tua voz nas nossas chamadas Mensagens da madrugada Tô até a dizer que me amas Pode até parecer Que eu estou bem decidido Vou sofrer Vai doer E eu não sei se eu consigo Mas é bem melhor Faz-me dar razão Que é um grande Que é um grande E com mim nem irias Mas nunca avas pelas nossas brigas Que bazar no fundo querias Mas sabia também que também Mas assim é melhor Qual é a razão Se tu me deixas Assim sem nenhuma explicação Porque te amo Faço de tudo Para contigo estar E por ser forte mesmo É por isso que eu vou Te deixar passar Nunca te esqueças Que no meu coração É um bom lugar É bom tu ter noção De quando me dói E se eu aceitar Porque isso não é nada Bom só faz de mim mais forte Isso não é nada Bom só faz de mim mais forte Isso não é nada Bom só faz de mim mais forte Faz de mim mais forte Tens por inteiro Todo esse amor Que guardo em mim Baby Tens por inteiro Por inteiro Se te visses pelos meus olhos Verias que uma vida é pouco Para tanto sentimento Sentimento As janelas da tua alma Tu abriste Pra eu poder te ver Tu abriste Enquanto dura O que a gente sente Formamos o nosso presente É bom sentir que tu tá sempre Around me Around me Around me Guia-me pelo infinito Que tens Que pelos teus olhos Posso ver Tudo bem melhor Tudo bem melhor Tudo bem melhor Em mim Tudo bem melhor Tu abriste To be atual Tu abriste Ah 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. But I just can't hide from your love Oh girl, you're shining Know you're my diamond You need reminding This moment of timing When your soul needs aligning It's me you confining Seeking and hiding Nowhere to find me All the hearts are broken, lucky Only got feet to protect me All the lies I told them girlies Goddamn, I'm way too reckless My girlfriend way back in uni Something she'll never know Oh lord, I did her dirty Something she'll never know Big bang, tick, lil' bang It's the love of the jungle Girl, you want money When I call, you know she gon' come too Yeah, you know these hoes ain't loyal None of my bros ain't loyal So, who be these hoes made for you? So, what's poppin' now? Me never let them get in my medulla Yeah, man's been bad since early now They say my girls push and circular Mm All of my enemies, they a hoes So, all the kelly's way I don't ghost Didn't mean to play with your heart But they're just how they don't ghost All the hearts are broken, lucky Only got feet to protect me All the lies I told them girlies Goddamn, I'm way too reckless My girlfriend way back in uni Something she'll never know Oh lord, I did her dirty Something she'll never know Big bang, tick, lil' bang It's the love of the jungle The girl you want money when I call You know she gon' come too She gon' come too light On a Monday night She gon' work after work tonight When she tell you that she occupied But she on this pipe Blowin' me until I'm satisfied Yeah I know you They carry me for mine But it's no use You see me on the telly Any stressin' on your mental, mental All more know the verse, forget that These streets no send your mental health Shit, you know they see I'm for internet Look at the things I do Oh, ja, can't save my soul All the hearts are broken, lucky Only got feet to protect me All the lies I told them girlies Goddamn, I'm way too reckless My girlfriend way back in uni Something she'll never know All the hearts are broken, lucky Only got feet to protect me All the lies I told them girlies Goddamn, I'm way too reckless My girlfriend way back in uni Something she'll never know Oh, yeah I know you Something she'll never know And a house full of regrets These baggages can't fit to no plane Don't mean to digress I wanna know What's the reason why you movin' slow, yeah As you move, no, they cross my lane Yeah Sure, they no sense Magrazo, mami Magrazo, mami If you get the problem Magrazo, mami Magrazo, mami And a nothing life for you, mami Yo, yo Colo, co, 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 co I mean, no, they love, but they drive me Yo, yo Say, ma can't life, no they funny, yo Many things I seem feed up, baby, yo Big money, man, nothing tiny, yo I mean, no, they take me, no, can't sleep, yo Man, I find my own demons, yeah Keep the bad energy gone, yeah Play with no time when you see us, yeah We got the right energy on, yeah Pass to the rhythm, nothing long, yeah With the fly, with the thing on, yeah I mean, who know they grind, know they belong, yeah Bad energy, you know, calm my side Yeah Sure, they no sense Magrazo, mami Magrazo, mami If you get the problem Magrazo, mami Magrazo, mami And they fight my own demons Don't you see Don't know Don't you see If you get the problem Magrazo, mami Magrazo, mami No If you live, it's got life I don't need you, God, no Man, I live, I don't send no passion Save me, I don't send no man I don't live my life for the long one I don't need to shoot Study bank robes Man, I find my own demons, yeah Keep the bad energy gone, yeah Play with no time when you see us, yeah We got the right energy on, yeah Pass to the rhythm, nothing long, yeah With the fly, with the thing on, yeah And who know they grind, know they belong, yeah Bad energy, you know, calm my side Show the nonsense Magrazo, mami Magrazo, mami If you get the problem Magrazo, mami Magrazo, mami And they fight my own demons Don't you see Don't know Don't you see If you get the problem Magrazo, mami 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 Magrazo, mami